A tragédia de Brumadinho, Minas Gerais, tem personagens aqui da nossa região. Em Rio Preto, a família de um homem que trabalhava no local ainda aguarda por notícias. E em Birigui, um engenheiro que estava no refeitório da empresa no momento do rompimento da barragem, conseguiu sobreviver. Uma hora pra outra não são barulhos, um chiado bem alto, parecendo um compressor vazando. Tinha um pessoal correndo, mas como eu não sabia nada de barragem, eu pensei que poderia ser uma máquina que fosse explodir num galpão lá perto. E quem vê a família do Raul assim aliviada não imagina o drama que eles viveram nas últimas horas. O engenheiro de Birigui trabalhava pra uma empresa que prestava serviços pra Vale, responsável pela barragem que rompeu. Ele viu de perto todo o rastro de destruição. Era lama, e uma lama espessa. Então, ela cobriu tudo. Você só via as pontas dos vagões, pontas de tratores, máquinas mais altas. O resto do plano, parecia que nunca teve construção ali. O acidente aconteceu na última sexta-feira na barragem do córrego de Fundão. A lama devastou o alojamento e o pátio da empresa. Centenas de pessoas continuam desaparecidas. Eram moradores do local, ou então trabalhadores que viajavam com frequência pra lá. Raul era um deles. Chegou em Brumadinho na última quinta-feira. Estava lá pra implantar um sistema eletrônico em uma das ferrovias que escoram a produção. Quando a barragem rompeu, ele não ouviu nenhum toque de sirene. Um pessoal aqui perto, alguém daqui perto de mim, gritou. A barragem estourou. Assim mesmo, achei estranho. Não sabia nada de barragem estourou. Aí eu olhei pra cima de novo e aí sim eu vi árvore, caminhão, caminhonete vindo, sabe? Aquela avalanche mesmo. Nessa foto, tirada momentos antes do rompimento da barragem, dá pra ver como era a área. Tudo muito diferente da paisagem destruída pelos rejeitos, como o Raul registrou logo após o acidente. Como, gente? A lama pegou. O caminhão tá lá, tá ilhado. Sai no risco, hein? Que é pra morar aí? A lama tá parada aí. A lama tá parada. E o número de vítimas não para de crescer. Reiner ainda está anestesiado com a notícia. O pai dele, Carlos Roberto Pereira, de 61 anos, estava trabalhando no almoxarifado da Vale, também em Brumadinho, no momento em que a barragem estourou. Minha mãe me liga e fala assim, ó, calma, não fica desesperado, mas parece que aconteceu um acidente lá em Brumadinho, numa barragem, onde seu pai tava trabalhando. Liga pro seu irmão, que seu irmão tá desesperado. Aí peguei, liguei pra ele, meu irmão não conseguia falar, só chorava, pedia pra colocar muito em oração, que tava muito difícil. Aí já comecei a ficar desesperada. A última visualização do pai no WhatsApp foi por volta do meio-dia de sexta-feira. Seu Carlos trabalha na empresa há 11 meses e mora com a esposa e um filho de 4 anos. Agora, Reiner e a mãe vão para Minas Gerais na terça-feira, na expectativa de encontrar o pai. A gente tá esperançoso, né? Sabe que a chance de vida é difícil, mas enquanto tem 1% aí, né, a gente tem a fé. E para aqueles que conseguiram se salvar, fica a gratidão por ter tido uma nova chance de vida. Nós estamos tristes, sim, pelas famílias, mas eu me permito estar feliz por estar feliz. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti